Jotura acontece, gente, trouxemos uma novidade, tem novidade aqui na Timóteo Pecado, conhecem já esse rapaz, ninguém mais ninguém ganha do que Soniel, Soniel, agora Mega Estado com mais de uma loja, é isso? Exatamente, mais uma loja que está nascendo hoje graças a todos os clientes, que eu quero agradecer muito a todos os clientes, a parceria também que a gente está com o Shopping Tour desde que começamos, em fevereiro, entendeu? Então graças a Deus, olha, é mais um sonho que a gente está realizando hoje e com certeza muito sucesso para todos os nossos clientes, todos que vêm vir aqui, vai conhecer a loja, a loja é super aconchegante, é muito fina, muito rica para te oferecer um padrão bom de qualidade e atendimento. Aqui qual é o nome do Soniel, né, Timóteo? Aqui é Timóteo 1031, gente, estacionamento na porta, uma mega loja, graças a Deus. Aqui é maior do que a outra, exatamente, é maior do que a outra, gente, nós temos e trabalhamos, eles dizem, olha, com os melhores colchões do mercado, é um padrão internacional de qualidade, todos os nossos colchões são aprovados pelo Inmetro, tudo dentro do conceito que você merece. Então é assim, olha, está cansado? Manda o teu cansaço para o espaço, vem na Mega Star, que a gente vai te atender muito, muito, muito bem mesmo, tá? E principalmente você que é cliente Shopping Tour, entendeu? Você fala que viu comercial, gente, você tem um desconto especial, porque a gente tem uma parceria com a Shopping Tour que nascemos junto, tá? Estamos junto desde fevereiro desse ano e graças a Deus, deu certo, está dando certo e vai dar muito certo, entendeu? Eu até queria falar disso, gente, em menos de um ano, já é a segunda loja da Mega Star, uma parceria que realmente deu certo. Estamos juntos, nada a lado. Soniel, nós fomos num momento em que várias pessoas falam de crise, enquanto isso a Mega Star está abriu, está surpreendendo com mais uma loja. Como foi todo esse planejamento? Há quanto tempo vocês estão planejando isso? Olha, isso é, a gente foi planejando um bom tempo, entendeu? Um muito tempo, então a gente planejou, por quê? A gente fez parceiro que deu certo, entendeu? Então, para nós não existe crise, existem uns parceiros que a gente senta, a gente conversa, a gente faz acontecer. Então, quer fazer acontecer? Faz o que nós fizemos, você não vai se arrepender, né? E a sua empresa vai estar aqui no Shopping Tour, com certeza, no Shopping Tour, no Shopping Tour. Soniel, parabéns, parabéns para toda a equipe da Mega Star. Agradeço muito. É, a gente sabe que essa parceria, os nossos anunciantes do Shopping Tour, a gente fica muito feliz de poder inaugurar mais uma loja com vocês e está aqui hoje, cobrindo esse evento. Exatamente, eu quero agradecer muito o Shopping Tour, foi graças ao Shopping Tour que, olha, fiz o comercial, deu certo e não, olha, a gente fez, Shopping Tour, faz acontecer. Até eu, que não sabia de nada hoje, faço o maior sucesso do mercado, onde eu vou, todo mundo me conhece, por quê? Viu no Shopping Tour. É o melhor vendedor de colchões e sofás de Guarulhos, né? Exatamente, agradeço muito. Ó, precisando de colchão, precisando de sofá, vem aqui, conhece a segunda-feira que está com o Soniel, que também é esse garoto aqui, que hoje ele está todo elegante, né? Parabéns. Hoje eu estou aqui na nossa festa de inauguração, pessoal, tudo reunido, mas eu vou estar lá te esperando na Rua Caçoeira, no número 615, estacionamento na porta, assim como aqui também tem, gente. E o padrão de atendimento aqui e lá é a mesma coisa, é sucesso e é vida longa para você, tá vendo, Elis? É isso aí, Shopping Tour acontece, Mega Star, vamos aproveitar a festa, vamos? Vamos lá, obrigada. Shopping Tour acontece, gente, estamos aqui no lançamento de mais uma Mega Star, eu estou aqui com o Ismael, com o Caled e com o Youssef. E o Youssef, fala para mim, todo mundo está falando em crise, estamos em um momento de crise, né? Enquanto isso, a Mega Star está lançando mais uma loja, sendo a grande novidade aqui da Timote Penteado, conta para a gente. A gente está com um projeto arrojado, a gente quer crescer bastante aqui em Guarulhos, investir bastante na cidade e o nosso diferencial, além do preço que é imbatível aqui em Guarulhos, a gente está com 90% da nossa mercadoria, a gente entrega em 24 horas, é o diferencial para a concorrência, então os clientes estão muito satisfeitos quanto a isso, a gente faz o pedido, vende, 24 horas está na casa do cliente, então... 24 horas, gente, por isso que vocês estão fazendo tanto sucesso, abrindo mais uma loja e tem planos de abrir mais outros aí por na frente, é todo negócio que tem, né? Tem um projeto para expandir ainda mais aqui em Guarulhos, a gente tem uma área maior para abranger, a gente está mais focado aqui nessa parte, a gente quer ir mais para Cumbica, a outra parte ali de Guarulhos e depois, se Deus quiser, a gente vai mais para São Paulo, mas a princípio a gente quer ficar na nossa cidade, a gente tem todos aqui de Guarulhos, quer investir ou colocar mais investimentos aqui na nossa cidade, gerar mais empregos, a nossa meta é essa. Maravilha, eu estava até comentando com o Soniel, eu falei, nossa Soniel, em menos de um ano, vocês já estão na segunda loja, como que foi? Porque eu sei que a gente abriu um negócio como esse e não é do dia para a noite, tem que haver um planejamento, como foi para chegar nessa inauguração, nesse dia de hoje? Então, em seis meses a gente conseguiu a segunda, então a gente está trabalhando duro, cara, é muito investimento, suor, a gente saiu todos daqui ontem, meia-noite, para deixar pronto para essa inauguração hoje, e a gente está muito satisfeito de tê-los aqui, prestigiando a nossa abertura dessa loja, é muito trabalho, muito trabalho, dedicação e cumprir com a nossa palavra, que é vender com preço justo e entregar dentro do prazo para os nossos clientes. Maravilha, nós do Shopping Turf ficamos muito felizes, para a gente é muito bom, foi um sucesso dos nossos anunciantes, mais uma vez eu parabenizo vocês, por esses empresários que investem na cidade, que tiveram empregos. Nosso sucesso também é mediante, a parte seria que a gente está promocionando, isso nos ajuda a gente bastante. Maravilha, é só o começo, é só o começo, aguardem mais novidades da Megastar, então você que está pensando em comprar um colchão, comprar um sofá, vem conhecer a loja, tem promoção de inauguração? Estão ganhando promoção de inauguração, tudo com metade, 50% de desconto, qualquer produto, essa semana vem até sábado. Até sábado, gente, é isso aí, Megastar, vem conhecer a nova loja com 50, eu disse 50% de desconto, a nossa festa continua, ChaturacomFest.